É isso aí galera que acompanha o trabalho Emerson Braza novamente Cavaquinho, caixa de nove Esse cavaquinho pode ser seu aí Beleza, essa música que vai atender A pedida aí, grande marquinhos Do grupo só na intimidade Na cidade de Geri, que acompanha meu trabalho aí E pediu essa musiquinha aqui Eu era feliz Sem saber Será que tem volta Isso mesmo, volta aí Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta Eu não dei valor Eu me dediquei ao meu grande amor Eu vacilei Tô morrendo de saudade Beleza, a você que acompanha meu trabalho aí Esse cavaquinho aqui é um cavaquinho Caixa de nove Modelo Emerson Braza, beleza Esse aqui tá captação ativa A captação de violão aqui Muito boa Tem várias equalizações aqui Como você pode ver Você pode comprar um cavaquinho desse aqui Acústico Elétrico Ou ativo Se você tá meio duro aí Não tem dinheiro Você pode ganhar esse cavaquinho aqui Por 40 reais Ou seja Você pode participar do sorteio É só você comprar A minha apostila aí Uma apostila nova aí Com 70 músicas aí Cifradas na partitura Por 40 reais Os 50 primeiros que comprarem Vão concorrer a um cavaquinho desse aqui Elétrico Beleza, galera Muito obrigado a você Que compra as minhas apostilas aí Cavaquinho, acessórios É só entrar no meu site lá www.emersonbrazamusic.com.br Beleza Valeu, valeu Queria agradecer a toda a rapaziada do Peruxo aí Também que dê a moral pra gente aí O nosso Sambi Reda Aí pro Carnaval de 2014 Beleza Mais ou menos assim Valeu, rapaziada